Na última aula eu fiz uma conferência com a gradação usando a função unir, mas existe uma outra função, a função conferir, e também o pessoal ficou perguntando como é que usaria ela. Bem, nessa aula eu mostro justamente isso, a função conferir. Ela tem aí um pouco de trabalho, porque você às vezes tem que conferir em duas partes, vai depender de como a sua modelagem está montada, mas é uma função que eu adoro usar para poder saber se as medidas vão bater, fazer um deslizamento sobre a base, é bem interessante. E é isso que eu vou mostrar para vocês no vídeo de hoje. Vamos para a aula? Para fazer a conferência do molde, a gente vai usar a função conferir da aba conferência na seção de perímetro. Não tem como eu conferir toda a cava de uma vez, com a frente e as costas. Eu vou ter que fazer uma, depois eu faço outra. Então, eu venho aqui, clico na função conferir, eu venho aqui e vou definir qual é o molde, seleciono o molde. Posso pegar tamanho por tamanho. Vou começar com M mesmo. Eu venho aqui e aí, se eu tivesse, que eu tivesse conferir outras partes, era só eu ir clicando. Aqui eu indico elemento a conferir ou cancelar. Como eu não tenho mais nenhum elemento para indicar, eu vou dar um cancelar. E agora aqui, indique segundo molde 2. Aí eu vou vir aqui, vou indicar o segundo molde, que é a manga. Vou pegar também o tamanho M e cliquei aqui no tamanho M. Agora também, se eu quisesse continuar, por exemplo, eu conseguiria selecionar toda a cabeça da manga, mas eu não consigo selecionar toda a cava. Então, eu vou pegar isso aqui, vou cancelar agora o botão direito. E agora a referência, eu vou medir daqui, dessa ponta, por essa aqui da cabeça. E aí, olha aqui, que legal. Deixa eu dar uma melhorada aqui. A manga fica descendo aqui, rodando sobre a cava. E se eu der um clique aqui, na hora que eu der cancelar de novo, o que ele fez? Ele colocou um ponto aqui na cabeça da manga, está vendo? Talvez não vai dar para ver, justamente porque ele colocou exatamente em cima do... Como é que fala? Ele colocou exatamente em cima do ponto, porque está certinho na metade da cabeça da manga. Agora, eu vou conferir aqui com a frente. Eu vou de novo lá, conferir. Seleciono aqui, seleciono aqui a cava, confirmo e depois cancelo. Venho para cá, seleciono aqui a manga, pego o tamanho M, confirmo, cancelo. E vou indicar aqui a referência, que é esse aqui. E aí, ele vai andar o outro lado. Então, aqui tem uma sobrinha aqui mesmo, está vendo? Uma sobrinha na manga, que é justamente para a manga poder franzir, aqui na hora da curva, para poder pegar o volume. Tem uma colega minha, Terezinha, lá do Senai de Goiânia, que trabalhou no Senai de Goiânia, que ela dizia que era embebar, embebar, embedar a manga. E aqui, sobe esse pedacinho aqui, que se depois a gente quiser medir, pode medir aqui com a distância, que é praticamente reto. Você vai ver aqui que é um centímetro, que é o franzido que a manga dá. Então, uma função mais legal de usar para fazer a conferência quando você tem aqui um molde curvo, como é o caso da cava. Como vocês puderam ver, a função conferir não tem muita dificuldade de usar. O importante é sempre você saber que ali, quais as partes que você vai conferir, e usar ali o pontinho que ele dá quando a gente clica, justamente para o quê? Para marcar o ponto até onde ela fez a conferência e aonde você vai começar da outra parte. Certo? Então, qualquer dúvida, pode contar comigo. É só mandar mensagem, e-mail, tem aí meus contatos no final do vídeo. Vai ser um prazer estar ajudando você na sua caminhada. E não se esqueça de conhecer a minha plataforma de vídeos, cursos.ms2ensino.com. Um forte abraço, até a nossa próxima aula e não se esqueça, melhor do que só fazer, é aprender a fazer. E até a nossa próxima aula e não se esqueça,